E a empresa vencedora do certame licitatório para pavimentação desse bairro já se encontra no município e começaram os trabalhos aqui no bairro de Melas. Como podem ver, já estão sendo feitos o estaqueamento das ruas, por onde vai passar o asfalto. Quero pedir a compreensão de todos os moradores, até porque a empresa tem que mexer no subleito, no leito dessas ruas, então pode ocasionar algum rompimento no abastecimento de água, o pessoal do device vai ser comunicado para restabelecer todo esse serviço. E também agora nesse mês de março, a gente sabe que é um mês também de muita chuva. Se começar a apertar demais essas chuvas, os serviços serão suspensos e vão voltar no mês de abril para poder dar início para ficar um serviço de qualidade. Então nós estamos acompanhando de perto, o pessoal está iniciando aí, fazendo a parte de manilhamento, onde vai fazer uma captação de água para evitar aí, no período das águas, que possa ocasionar aí algum tipo de dano no pavimento. Então o pessoal já se encontra aqui no bairro, já está começando os trabalhos e logo, logo queremos inaugurar e entregar mais essa obra tão esperada a todos os moradores aqui do bairro de Melas. 100% pavimentado.